Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dois jogos dão sequência nesta segunda-feira, 22 de abril, à primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. E nesse vídeo aqui eu vou passar então pra vocês informações pré-jogo sobre essas duas partidas, ambas aí programadas para começar às 8 da noite. Uma delas é entre Confiança e Londrina, duelo aí que acontece lá no estádio Batistão, em Aracaju. O Dragão chega aí embalado pela conquista do título estadual há duas semanas e busca aí voltar para a Série B. Essa aqui será a terceira temporada seguida do Confiança na Série C. Nas outras duas temporadas o time sequer passou para a segunda fase, inclusive na primeira delas, em 2022, chegou a flertar ali contra o rebaixamento, fez ali uma campanha muito ruim, mas conseguiu se salvar. No ano passado já não passou tantos sustos, mas também não passou para a segunda fase. Então nesse ano aí o Dragão tenta pelo menos chegar aos quadrangulares. Já o Londrina, né? O Londrina que volta aí para a Série C, depois de ter sido aí uma das equipes rebaixadas na Série B do ano passado, né? O Londrina aí que havia subido para a Série B na temporada de 2020. No Campeonato Estadual a equipe chegou até as quartas de final, mas foi aí eliminada pelo Atlético Paranaense. E onde é que vocês podem acompanhar esse jogo Confiança e Londrina ao vivo e com imagens? Bom, esse jogo terá transmissão apenas pelo canal Zapping, né? O canal Zapping aí é uma das novidades aí na transmissão da Série C este ano, então é apenas por lá que você vai poder assistir, né? Nada de Dazon, nada de nosso futebol. Apenas no canal Zapping é que esse jogo vai ser transmitido ao vivo. E como é que chegam as equipes aí para esse jogo, né? O Confiança trouxe vários reforços para a Série C, mas a tendência é que a base que vinha jogando estadual seja mantida. Sem desfocos confirmados, a única dúvida no time será Ricardo Bueno, né? O Ricardo Bueno ali é dúvida aí para esse jogo de estreia. Já na equipe Paranaense, as baixas ficam por conta do Thiago Enes e também do Luiz Gustavo. Ambos aí entregues ao Departamento Médico. Arbitragem para esse jogo? A arbitragem desse jogo virá do Amazonas. O Rafael Ramos, Tourinho, Apita e terá como assistentes o Wesley Regisson Pereira dos Santos e o Marcos Santos Vieira, né? Esse então o trio de arbitragem. Lembrando que na primeira fase da Série C não tem árbitro de vídeo. Então, agora eu quero saber de vocês, a opinião de vocês. Qual o favorito para esse jogo? Vai dar confiança? Vai dar Londrina? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês que eu estou muito curioso para saber. Lembrando, né? Depois desse jogo aí, dessa rodada dupla da Série C, a gente vai entrar aqui no canal para uma live às 10 da noite para debater aí tudo o que aconteceu nesses dois jogos. Bom, o outro jogo da rodada será entre Ferroviária e ABC, parte da que acontece lá no estádio da Arena Fonte Luminosa em Araraquara, né? Será o duelo aí de uma equipe que subiu da Série D, né? A Ferroviária foi vice-campeã da Série D na temporada passada contra um time que desceu da Série B. O ABC acabou ficando na lanterna da Série B do ano passado e voltou aí para a Série C apenas um ano após ter subido. O time paulista, né? Ele tenta aí dar a volta por cima após falhar na sua primeira tentativa de voltar para a primeira divisão estadual, né? A Ferroviária disputou a Série A2 deste ano, mas acabou ali caindo nas quartas de final nos pênaltis para o Juventus, né? Então, a Ferrinha aí tenta dar a volta por cima após o início de ano frustrante, né? O pessoal aí contava com essa volta para a Série A. Já a equipe do Elefante, né? Do ABC não vive uma boa temporada, né? Chegou até a fase de grupos da Copa do Nordeste, mas caiu ainda na fase de grupos e no campeonato estadual não chegou na final, né? O time foi derrotado na decisão do primeiro turno para o América. Aí, no segundo turno, fez uma campanha pior ainda, né? Já dirigido pelo Marcelo Cabo e nem sequer chegou à semifinal do segundo turno. Aliás, chegou na semifinal do segundo turno, né? Por conta ali de uma punição de uma outra equipe. Da equipe, se eu não me engano, foi do Santa Cruz de Natal, do Baraunas, né? Agora, de cabeça, não lembro qual das duas equipes que foram punidas. Mas, então, por conta aí de uma punição ao adversário, o ABC acabou chegando na semifinal do segundo turno lá do Campeonato Potiguar, mas foi derrotado pelo Santa Cruz de Natal, né? Então, por isso, o Baraunas que tinha sido ali punido, né? Mas, enfim, então o ABC, mesmo com essa queda precoce no estadual, manteve ainda o Marcelo Cabo, né? Resta saber até quando o Marcelo Cabo aí vem sendo muito criticado pelos torcedores, né? Mas a diretoria aí chegou a entendimento que, por enquanto, é melhor manter ele. E esse jogo vai passar onde, né? Esse jogo aí vai ter transmissão ao vivo de graça, né? O canal Nosso Futebol vai transmitir essa partida no seu canal linear, no seu canal Perpeview, e também abriu essa transmissão no seu canal no YouTube. Outra possibilidade de você assistir esse jogo é por meio da plataforma de streaming da Zon, né? Então, essas são aí as opções para você acompanhar o jogo Ferroviária e ABC. Bom, como é que chegam as equipes para o jogo, né? A Ferroviária aí contratou sete jogadores depois do final da Série A2, e entrará em campo aí com um time bastante modificado. Porém, o técnico Vinícius Bergantin tem baixas, né? Os desfalques serão o Bernardo, o Henrique e o Pablo Gabriel. Todos eles em recuperação do Departamento Médico. Já pelos lados do ABC, o Marcelo Cabo, apesar dos reforços que recebeu aí ao longo dos últimos dias, deverá manter a base que vem jogando estadual, né? Desfalques, Samuel, que está suspenso, né? Ele deve ter sido expulso ali em algum jogo da Copa do Nordeste ou da Série B do ano passado, porque a primeira rodada do jogador já está suspenso. O Elton Reis, que foi um dos reforços aí contratados, mas ainda não foi regularizado. E o Parraguês, esse que está em processo de saída do clube e não devem mais vestir a camisa do elefante. Arbitragem desse jogo. A arbitragem aí será do Pernambuco. O Miguel Ângelo Martins de Almeida Júnior apita e terá como assistentes o Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior e também o Túlio Farias Ribeiro Caldas. Esse não é Júnior, né? O árbitro e o primeiro assistente termina com Júnior. Esse não. Bom, enfim, então essas são as informações aí preliminares, né? Da partida aí entre Confiança e Londrina e também entre Ferroviária e ABC, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se não está inscrito, considere se inscrever aqui no canal. Estamos aí caminhando aí para a marca de 10 mil inscritos. Então dá essa força para a gente. E também ative o sininho aí para você saber, né? Sempre que novos vídeos aí foram ao ar. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!